Em 2014, Marinalva Santana, coordenadora e fundadora do grupo Matizes, denunciou o caso ao afirmar que um grupo chamado Irmandade Homofóbica fazia ameaças de morte direcionadas a ela e ao público LGBT em geral. Em uma das intimidações, os indiciados deixaram um bilhete nas proximidades de um salão de beleza, usando o símbolo da suástica, uma apologia ao nazismo. No papel, havia uma ameaça com a seguinte mensagem, morte aos homossexuais, filia-se à Irmandade Homofóbica. Também foram compartilhadas postagens preconceituosas em uma rede social do grupo Matizes. Na época, o grupo Matizes registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Direitos Humanos e Repressão às Condutas Discriminatórias. Em fevereiro deste ano, os irmãos Lucas Veríssimo e Dijael Veríssimo foram então indiciados pelas acusações. Na última quarta-feira, denunciados à Justiça pelo promotor João Malato Neto, do Ministério Público Estadual. Foi feita a quebra de sigilo telefônico e telemático dos acusados, onde comprovou-se que a autoria era um deles. E o Ministério Público denunciou pelo crime de racismo previsto na Lei nº 7.716, de 89, no seu artigo 20, parágrafos 1º e 2º, com as provas escolhidas nos autos que o Ministério Público poderá pedir a prisão preventiva dos denunciados. E o Ministério Público desceram preventiva dos acusados? E o Ministério Público desceram preventiva dos acusados?